Durante a pandemia, a necessidade de uma política hospitalar que garantisse o repasse de recursos públicos para as unidades de saúde distribuídas pelo território catarinense ficou ainda mais evidente. A construção da legislação que garantiu as condições para que hospitais filantrópicos e Santa Casas pudessem atender a sociedade foram feitas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um personagem importante neste processo foi Adriano Ribeiro, homenageado pelo Parlamento Catarinense representando os administradores do Estado pela comemoração do Dia do Administrador, que ocorreu em 9 de setembro. É o orçamento que faz o subfinanciamento, que é a pior parte do sistema, dá retorno para a rede e a rede oferecer melhores serviços. Então, em leitura do orçamento, nessa parceria com a Comissão Ministra do Orçamento, nós já tivemos uma coisa fantástica, que é a política hospitalar catarinense, que nasceu nesta casa. Todas as ações de Covid, de Santa Catarina, que impactaram diretamente, foram dessa casa. Então, essa é a importância da parceria, da minha atuação como administrador. A iniciativa da moção foi dos deputados José Milton Schaeffer e Marcos Vieira e foi aprovada pelos 40 parlamentares da Assembleia Legislativa. O Adriano tem servido de elo, de orientador, de praticamente todos os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, ajudando no planejamento dessas instituições e melhorando a gestão, o que resulta também na melhoria no atendimento à saúde do catarinense. Tchau. Tchau. O que é isso?